Sabe aquelas florzinhas de tecido, de fuxico, que a nossa avó ensinava pra gente quando era criança, a nossa mãe? Então, por exemplo, essas aqui foi a minha mãe que me ensinou. Então, eu trouxe aqui pra vocês agregar valor aí nas suas peças. Gostou da dica? Quer aprender? Então, assista esse vídeo até o final. Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, especialista em costura criativa. Muito prazer! E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, minha amiga, se inscreva! Sabe por quê? Porque todas as terças, quintas e sábados, às 20h, tem vídeo novo aqui no canal. E toda segunda-feira, às 21h, tem live ao vivo aqui comigo, onde a gente vai poder bater um papo, aprender e também tem sorteio, minha amiga. Vai perder? Não, né? Então, se inscreva! E bora lá pro passo a passo? Muito bem! Vamos começar mais uma dica da Debbie aqui, bem bacana pra você, tá, minha amiga? Nós que trabalhamos com costura criativa, precisamos estar sempre agregando valor nas nossas peças, certo? Então, eu trouxe uma dica bem bacana aqui, pra você poder fazer e agregar aí, pra você aplicar nas suas peças. Você que está iniciando na costura criativa e não tem muitos recursos. Então, você pode, você mesma, fazer aí os seus enfeitezinhos pra você colocar nas suas peças, tá certo? Que seria, Debbie? Olha que gracinha essas florzinhas. São dois modelinhos diferentes. Este e este, mas é arredondadinho, tá vendo, ó? Que gracinha! Super fácil de fazer. Então, você pode fazer essas florzinhas e colocar aí nas suas peças. Pra dar mais valor aí nos seus produtos, tá bom, meu amor? Então, vou ensinar pra vocês esses dois modelinhos aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos utilizar somente retalhos, que você não iria mais precisar não usar, jogar fora, enfim. Então, ó, são cinco círculos, tá vendo, ó? Que você vai precisar pra fazer uma florzinha dessa. Então, são cinco pétalas, tá? E o que que você vai precisar? De tesoura, alguma coisinha redonda. Essa daqui, por exemplo, deixa eu ver aqui o diâmetro que eu peguei, ó. Tem seis e meio de diâmetro, que é o tamanho dessa, desse círculo aqui que eu fiz. Então, ó, eu peguei, tá vendo, qualquer coisinha que você tenha redonda aí. Vai pegar o seu... Ah, vamos precisar também de botõezinhos pra enfeitar, tá? Pra fazer o acabamento. E linha e agulha. Linha e agulha. E com certeza o retalho, ó. Eu vou pegar aqui um tecido, que eu não uso muito. Vou pegar aqui o meu círculo que eu resolvi, que eu escolhi. E você vai riscar cinco círculos deste, assim, ó. Certo? Riscamos cinco, deu pra você ver? Agora, eu vou cortar aqui. Prontinho, ó. Já cortei os meus cinco círculos. Então, eu tenho dois, duas estampinhas diferentes. Porque eu vou ensinar dois modelinhos pra você. O redondinho e o quadradinho. Tá certo? Muito bem. Vamos pegar linha e agulha. Tá? Normal. Dá um nozinho na pontinha. Aqui, ó. E vamos fazer primeiro um modelinho redondinho, ó. Então, vamos lá. Você vai pegar um círculo. Vai dobrar ao meio, assim. E vai fazer isso aqui, ó. Põe a primeira agulha. E vai alinhavando, ó. Entra e sai. Entra e sai. Esse aqui é o famoso... A famosa técnica de fuchico. Tá? Minha mãe que me ensinou essa técnica. Hoje, ela não está mais entre nós. Mas, eu fiquei com a herança dela. Com o legado dela na costura. Ó. Você formou uma pétalazinha. Tá vendo? Aí, na mesma linha, você vai continuar. Você dobra ao meio. E começa de baixo para cima. E vai alinhavando, ó. Que fácil. Tá? Não... Pontinhos não muito largos. Os pontinhos mais próximos. Tá dando pra ver? Aí, você vem e leva lá pra baixo, ó. Tá? Depois do fim, a gente vai arrumando. Minha amiga, eu só vou dar uma pausa de um segundinho, bem rapidinho aqui no passo a passo. Sabe por quê? Eu sei que você aí tem muita dificuldade pra vender seu artesanato. Não tem? Tem. Todas nós temos. Então, o que eu quero te dizer? Eu vou te dar um presente no final do vídeo pra você aprender como vender o seu artesanato. Isso mesmo. Eu vou te dar um mini curso gratuito com sete aulas com a Karine Otto. gratuito mesmo, pra você aprender a vender o seu artesanato. Gostou da dica? Muito bacana, né? Pra você receber, é só você assistir o vídeo até o final. E lá, eu vou te explicar como você vai receber. Tá ok? Combinado? Então, vamos lá terminar de assistir o vídeo. Eu te espero lá no final, hein? Aí, você leva até aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aí, você vem e pega a outra pétala. Dobra ao meio. Começa de baixo pra cima. E vai alinhavando, ó. Pontinhos não muito largos. E vai fazendo até o final, ó. Tá vendo? Ó. Chegando aqui, você puxa lá pra baixo. E você vai fazer isso com as cinco, ok? Muito bem, ó. Fiz as cinco pétalas. Agora, você vem aqui e ajeita todas elas, ó. Ajeita. Puxa bem. E agora, a gente vai unir. Ó. Depois que você ajeitou tudo, você vem aqui, puxa. E vai dar um pontinho na outra pétala, a primeira pétala aqui, ó. Segura, tá? Pra ela não sair do lugar aqui. E vem e dá um pontinho na primeira pétala que você fez e une as duas, ó. Tá vendo? Uniu. Agora sim, você vem e arremata. Ó. Junta. Certo? Ó. E vai ficar assim. Viu que fácil? Aí, você vem aqui e dá mais uns pontinhos, tá bom? E arremata. Ó. Pra unir bem. Tá? Aí, agora, você vai decorar com botõezinhos, com o que você quiser. Aí, você usa a sua criatividade neste momento, ó. Aí, você vem, corta a linha. Ó, que linda que ficou. Aí, você pode pôr um botãozinho, tá? Deixa eu ver um botãozinho bem bacana aqui. Que eu tenho vários. Alguma coisa que combina, ó. Por exemplo, esse lacinho aqui, ó. Que gracinha. Eu utilizo a minha cola Colô Ficô. Tá? Eu venho aqui, ó. Ponho o meu botãozinho na minha cola. Não é dupla face, tá, amiga? É cola de contato. Quem tiver interesse, eu tenho aqui pra vender, ó. Venho aqui e colo aqui no centro, tá? Aí, você dá uma limpadinha. Tira o excesso aqui, ó. Ou cola quente também, tá, amiga? Aí, fica a seu critério. Cola quente também funciona muito. Cola universal, cola branca, cola instantânea. Tá? A cola aí, usa a que você tiver. Como eu tenho essa, eu acho bem mais prático. Ou também, costurar, tá, ó. Tem os buraquinhos aqui. Você também pode costurar o seu botão. Que também fica muito mais bonito, tá? Agora, vamos para o outro modelinho. Que é a mesma coisa, praticamente. Só muda o jeito de... Ó, vou fazer um nozinho. E vamos para o segundo modelinho. Então, vamos lá. O que que você precisa fazer? Você vai dobrar que nem uma panqueca. Ó, você não faz panqueca aí, ó. Tá de conta que é uma panqueca. Ó. E enrola assim, ó. Dobra, né? Aliás, assim, ó. Como uma panqueca. E dobra ao meio. Certo, ó? Aí, você vem de baixo para cima. E vai fazer o mesmo movimento de alinhavo, ó. Que fácil. E tá pronta uma pétala. Ó, que lindinha. Aí, você vai fazer a mesma coisa, amiga. Vai dobrar como uma panqueca. Ó. Que fofa. E dobra ao meio a sua panqueca. É. É bem alegre, né? A gente trabalhar com essas coisas. E a gente vai inventando as maneiras de trabalhar, né? Então, ó. Que é a linguagem do povo, né, amiga? Ó. Já fiz a segunda pétala. Aí, depois que você fizer tudo, a gente arruma. Então, vamos lá. Vamos fazer isso com as cinco pétalas, ok? Ó. Fiz as cinco pétalas. Aí, agora, eu venho. Ajeito. Seguro bem aqui, ó. E vou unir na primeira pétala. Certo, ó? Unir. Vê que tá tudo certo. Puxa um pouquinho. E arremata, ó. Venho aqui e vou arrematar. E tá pronta a nossa florzinha. Viu que fácil? E com isso, amiga, você vai agregar valor nas suas peças. E vai ficar uma fofura. E você não vai gastar dinheiro. Porque você tá utilizando os seus retalhos. Viu que dica bacana? Gostou da dica, amiga? Então, deixa seu like aqui pra mim. Se inscreva no canal. Porque toda semana tem dica como essa, tá? Vídeos novos todas as terças, quintas e sábados. E lives ao vivo. Às segunda-feiras. Ó. Agora, eu vou arrematar. E vou fazer o acabamento. E também, eu quero que vocês deixem os seus comentários aqui. Meu amor. Que eu adoro responder, viu? Vamos pôr um botão bem bonitão. Que destaca. Vamos pôr um azul. Pra combinar aqui com o fundinho. Olha. Você pega aí sua cola quente. Sua cola de contato. Qual a cola que você quiser. Ó, que fácil. E pronto. Viu que dica bacana? Gostou, né? Então, é isso. Deixa seu like aqui pra mim. Se inscreva. Deixa seu comentário. E compartilha. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau. Então, o que que você achou do passo a passo? Muito bacana, né? Maravilhoso. Gostou? Então, não esqueça de deixar seu like, hein? E também, não esquece de se inscrever. Agora, você tá se perguntando. Debbie, cadê o mini curso gratuito? Muito bem, minha amiga. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O link do meu WhatsApp. Basta você clicar nesse link. E você vai parar direto lá no WhatsApp. E deixa seu nome. Não esqueça de deixar o seu nome, tá bom? Muitos de vocês esquecem de me deixar o nome. E eu não sei pra quem que eu vou enviar. Então, deixa seu nome. E são três passos que você vai precisar. Se inscrever aqui no meu canal. Que com certeza você já se inscreveu. Me seguir lá no meu perfil do Instagram. E na minha fanpage. Só isso, tá bom? E assim que eu ver a sua mensagem. Eu já vou te enviar o mini curso com sete aulas. Cacarine Otto. Combinado? Então, é isso, meu amor. Muito obrigada por vocês chegarem até aqui. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Tchau!